Senador, o senhor acha que na sessão de hoje o governo vai tratorar? O que o senhor acha que vai acontecer aí? Lamentavelmente nós estamos assistindo o maior estupro da história do Senado da República desde a sua instituição no Império em 1825. Lamentavelmente nós temos um estupro em curso. Tudo bem, com a advertência que vai ser a última vez, mas é a analogia daquele que vê o crime sendo cometido, mas que diz que é a última vez que o crime será cometido. Pela tua impressão, senador, o senhor acha que então essa matéria MP dos Portos vai acabar sendo votada hoje? Da forma como está sendo conduzida, lamentavelmente. E assim, se vota MP dos Portos, se derrota o Parlamento, se subjuga o Senado. Isso é triste para o Brasil.